Aqui no canal do Sr. B.O. mais um B.O. para resolver Você que pegar um trampo desse aqui, observa o abacaxi Isso aqui é uma escada caracol Fizera de concreto ela, certo? A altura dela, a 4 metros aí O que eu estou tentando fazer aqui, a gente vai ter que resolver esse B.O. aqui Eu vou mostrar para vocês Aqui, eu tive que enrolar na máquina Essas barras aqui, certo? Tive que passar, fazer a curva Por quê? Olha só o que tem que ser feito aqui Vou focar melhor Eu não tenho pega Quem faz esse tipo de escada aqui, ele larga o B.O. aqui E se lasca quem vai fazer isso aqui Ele coloca só isso aqui, ó Isso aqui é um ferrinho Um tubinho Uma barra roscada Travando o degrau Travar o degrau Como é que você vai soldar aqui, parafusar aqui? Não pode Parafusar aqui, você vai quebrar A lateral Então, o que eu inventei? Inventei isso aqui, ó Coloquei uma chapa Embaixo Parafusada, né? Porque o parafuso atravessa direto Uma chapa aqui E uma chapa aqui, ó Se dá para observar aí Está vendo? Parafixar esse tubo aqui, ó Esse tubo aqui Vai dar sustentação Para o corrimão Tá bom? Vou fazendo aqui No decorrimento do vídeo Eu vou mostrar para você Como ficou o final Até lá Até daqui a pouco